Eleições na boca do forno, expectativas, incertezas, polarizações, uma certa visão para alguns mais pessimista, para outros um pouco mais otimista do que vem pela frente. Esse é o momento que a gente tem nesse vídeo que a gente publica agora há alguns dias do primeiro turno das eleições de 2022 para presidente. Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube. É um prazer receber vocês aqui outra vez. Queria fazer um pedido muito especial. Não devia nem ser um pedido, porque na verdade é um investimento que nós dois vamos fazer juntos. Deixa teu like, compartilhe, deixa teu comentário. Isso, além de realimentar o próprio canal, além de fornecer um pouco mais de subsídio para a gente pensar os próximos conteúdos, também impulsiona o canal. E com isso a gente faz um movimento que eu considero muito importante, acredito que você também concorda, que é fazer com que esse canal atinja mais gente, que ele provoque mais mudança, mais transformação, mais evolução para esse mercado de food service. Então, conto aí com a tua... um likezinho, um compartilhamento, um comentário. Eu acho que isso ajuda bastante todos nós. Mas vamos lá! A gente está falando aqui no momento de eleições. Então, esse vídeo, teoricamente, poderia ser um daqueles vídeos que eu chamo de temporais, né? Um daqueles vídeos que a gente faz e que eles têm validade para um determinado momento bem específico e etc. Como é o vídeo de Copa do Mundo, que a gente publicou recentemente. Se você não assistiu, vale a pena. Mas esse vídeo não é temporal. Não é temporal porque eu vou usar o gancho que é o tema eleições para falar de algo que vale independente de um momento de eleições. Ele vale para a vida de cada um de nós. E como é que eu vou falar sobre esse assunto? Primeiro, eu não vou falar o que eu acho que vai dar nas eleições, que candidato é mais provável ou menos provável que ganhe, quais as consequências de um candidato ou outro sair vitorioso desse pleito. E muito menos, eu vou dizer qual é meu voto. Até porque, para quem me conhece, muitos de vocês me conhecem, vocês sabem que eu não gosto de discutir, de falar sobre política, até por uma questão de isenção, quando a gente faz as clássicas análises de cenários, perspectivas e etc. do mercado. Eu vou usar um gancho que é falar sobre qual o impacto na vida da gente daquilo que acontece coletivamente, do ambiente todo que está em torno da gente e qual o impacto na vida da gente, daquilo que a gente faz, daquilo que são as nossas atitudes, os nossos posicionamentos, os nossos comportamentos. Então, vamos lá. Partindo do macro para o micro, é meio hipócrita, na minha opinião, a gente dizer que o ambiente no qual a gente está inserido não é determinante ou não é muito importante para as nossas chances de sucesso, de realização, de prosperidade, de bem-estar, de felicidade. Claro que é. E isso tudo é uma construção coletiva. É um pouquinho de cada um de nós, são os nossos governantes, são os gestores das nossas empresas e assim por diante. Então, isso existe, isso é fato. E, obviamente, quanto melhores são essas condições que eu chamo de ambiente, então a gente pode falar aqui de governo, de meio ambiente, de sociedade, de economia e por aí afora. Então, quanto melhores são essas condições ou esse ambiente, tanto mais a gente tem boas condições para, no plano individual, a gente alcançar o que a gente deseja, a gente realizar a vida que a gente gostaria de ter. Tudo isso é fato. Mas não dá para a gente pegar e colocar todo o peso disso que eu vou chamar de realização ou que eu poderia chamar de felicidade, não dá para a gente colocar todo o peso só em fatores externos. A gente tem um outro aspecto que é gigante em relação a essa capacidade de se realizar, de ter sucesso, ser feliz, bem-estar e etc., que é cada um de nós. O que cada um de nós faz, o que cada um de nós pode fazer por esses objetivos ou por isso que é prioritário. Como a gente se desenvolve, como a gente se aprimora, como a gente estuda, como a gente vai atrás daquilo que a gente não sabe ou daquilo que a gente pode fazer melhor, tudo isso é muito determinante, talvez mais determinante até do que o próprio ambiente que a gente tem em torno da gente. É claro que o ambiente é muito importante, até porque ele pode dar mais condições de que o esforço da gente reverta em resultado. Claro que ele pode dificultar e fazer com que o esforço da gente tenha que ser redobrado para que a gente consiga alcançar o que a gente deseja. Mas o fato é que o ambiente não faz isso sozinho, ele não promove isso sozinho. E quando a gente fala sobre essa questão do ambiente não fazer isso sozinho, eu vou voltar para o tema do voto. Cada um de nós tem suas convicções, suas informações, seus valores, seus pontos de vista. E sem sombra de dúvida, a gente tem que votar, cada um de nós tem que votar conforme essas convicções, informações, pontos de vista, etc. Até porque isso teoricamente tem relação direta com que ambiente a gente quer ajudar a ver o nosso país crescer ou que ambiente de oferta de oportunidades a gente quer que esse país tenha. Então o voto tem essa função muito importante. O que a gente não pode é se esconder por trás desse voto que pode trazer sucesso ou não, que pode trazer o resultado que a gente espere nas eleições ou não para deixar de fazer a nossa parte. E aqui eu queria trazer uma palavra que para mim é uma palavra muito importante que normalmente ela é mal utilizada aqui no país, que é a palavra mediocridade. Então eu peguei aqui a definição do dicionário Oxford sobre o que é mediocridade. ele fala assim, de qualidade média, comum, mediano, modesto, pequeno. Então ninguém está falando aqui que medíocre é ruim. Medíocre é a média. É alguém que não se destaca nem para o bem e nem para o mal. E aqui é onde está a minha grande provocação com essa discussão da eleição de cada um. O ambiente do Brasil ele há muito tempo e aí transcendendo partidos transcendendo formas de conduzir o Brasil pelos seus governos a gente tem uma situação em que o Brasil não oferece em muitos aspectos o melhor ambiente para essa prosperidade para esse bem-estar para esse sucesso para essa felicidade. Se só o ambiente fosse determinante de tudo eu diria que a grande parte da nossa população muitos de nós seremos infelizes, frustrados, mal sucedidos e etc. O ambiente ele é importante mas ele não resolve tudo. Vamos trazer para a nossa avaliação aqui o nosso pensamento sobre mediocridade. Cabe a cada um de nós não ser medíocre. O quanto a gente quer mais o quanto a gente quer melhor o quanto e eu não estou falando só de grana eu não estou falando só de sucesso empresarial de sucesso profissional o quanto a gente quer mais de bem-estar o quanto a gente quer mais de saúde de felicidade cabe ao esforço de cada um de nós. Isso não é terceirizável é isso que eu estou querendo dizer. A gente vive no mundo da gente de consultoria aconselhamento mentorias e etc. A gente se confronta com essa realidade com muita frequência. Que as pessoas de alguma forma terceirizarem a responsabilidade por aquilo que não sai como gostaria ou terceirizarem a responsabilidade ou o risco de que as coisas não saiam bem como se pretende e deixa de fazer aquilo que cabe a nós. E eu acho que esse é o grande ponto da eleição de cada um como eu estou chamando nesse vídeo. Agora nesse momento em que a gente parte para dentro de alguns dias para as eleições para o primeiro turno das eleições e muito provavelmente para um segundo turno das eleições eu acho que a gente tem que ter em mente o seguinte vamos voltar com consciência e aí eu vou usar o Oxford outra vez para dizer o que é consciência? É um sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Então é como a gente vai voltar de acordo com aquilo que a gente acredita como a gente vê as coisas fato mas ao mesmo tempo vamos fazer um esforço e primeiro um exame de consciência e depois um esforço para que no plano individual a gente seja cada um de nós mais do que medíocre. esse negócio de estudar de pesquisar de questionar de colocar uma hora a mais de esforço de concentrar um pouco mais porque é daí que muito provavelmente virá a maior parte do nosso sucesso na vida. Então essa é a minha mensagem pré-eleição para compartilhar com vocês. tchau, tchau. Tchau, tchau.